Como parte do Programa Municipal de Feiras Livres, mais uma feira foi reinaugurada em Sete Lagoas. Desta vez, a comunidade do bairro Cidade de Deus foi beneficiada. Diversos tipos de comidas, doces, drinks, brincadeiras para as crianças e música boa voltaram a garantir entretenimento para um público estimado de mais de 400 pessoas e renda para os feirantes. Tudo isso na manhã de domingo, nas manhãs de domingo. A inauguração foi no último domingo, dia 26 de novembro. A atração musical do último domingo ficou por conta de Kaique Lima. Ao todo, são 16 expositores oferecendo o melhor do artesanato local, brinquedos, doces, gastronomia e hortifruti grangeiros. Somente este ano foram inauguradas ou reativadas as feiras da Várzea, na Praça do Escorrega, do Barreiro, do Verde Vale, do Jardim Arizona e do Santa Rosa. A feira ficou sem funcionar, lá do bairro Cidade de Deus, por mais de quatro anos.